O seu programa 100% Realidade está na QNC3, em Itacoatinga, onde um homem de 36 anos de idade foi atingido por um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Brunoso, por volta das 9h40, quase 10h da noite de segunda-feira, um homem desesperadamente tenta fugir de um carro. Não deu pra identificar o modelo, a marca do carro, porém de cor vinho, avermelhada. Esse homem vem correndo de várias ruas próximas aqui à QNC3, em Itacoatinga, com um objeto na mão. Ele vem correndo e, em dado momento, três integrantes desse carro, inclusive o condutor, descem desse carro e começam a bater nesse cidadão de 36 anos. Vários chutes, socos. Em dado momento, um deles saca uma arma. Não se sabe exatamente qual arma, se seria um revólver ou uma pistola, mas os policiais receberam informações de ter encontrado uma cápsula aqui no local. Então, possivelmente, uma pistola. Esse cidadão, que estava dentro do carro, saca essa arma, dispara pelo menos uma vez contra esse homem, que fica ainda buscando socorro. Marcas de sangue ainda pelo local, do possível trajeto que ele fez até chegar nessa calçada e, provavelmente, cair. Os chinelos, ainda com marcas de sangue. Há um boné também aqui na calçada com a marca de sangue na aba. Segundo informações da Polícia Civil, esse homem teria recebido um disparo de arma de fogo que atingiu o braço e também o pescoço. Aqui, ele recebeu os primeiros atendimentos por parte do Corpo de Bombeiros. Os primeiros atendimentos foram realizados e, em seguida, foi levado para o Hospital Regional de Itaguatinga. Até o momento, o caso é tratado como tentativa de homicídio. Ele foi levado em estado grave e continua em observação no Hospital Regional de Itaguatinga. Ainda não se sabe sobre o paradeiro desses elementos que estavam no carro. Quem são? Qual a motivação desse crime? Por que tentaram matar esse homem de 36 anos de idade? Puxada a capivara dele, uma ficha criminal, não há nada que conste. Uma das linhas de investigações aponta pelo fato desse homem estar com um objeto na mão, correndo, fugindo. Ele poderia ter assaltado alguém, roubado alguém. E a vítima ou amigos da vítima poderiam estar atrás desse homem para recuperar, se vingar. Porém, ainda tudo é um grande mistério. A 12ª Delegacia, que está investigando todo o caso, com o intuito de entender a dinâmica desse crime, a motivação do crime e, principalmente, identificar e localizar todos esses três elementos que estavam dentro do carro. Por que queriam matar esse homem? DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.